Rodrigo Costa pergunta, Chico, o fato das motos da Royal não terem cavalaria compatível com a concorrência é por causa do peso ou também é um problema de motor? Eles poderiam melhorar isso de alguma forma? Não, Rodrigo, é uma característica das motos da Royal. A Royal opta por isso, ela opta por motos com mais torque do que potência. A Harley Davidson, num período, não agora, porque com esses motores Revolution, eles conseguiram ter torque e potência. Mas lá atrás, antes desses motores novos arrefecidos à água, que a Harley teve que fazer essa alteração para poder passar nas leis de emissões de gases poluentes da Europa, antes os motores focavam mais no torque do que na potência. A Royal é a mesma coisa, neste momento agora, nesse momento a Royal não está interessada em desenvolver motores com muita potência e sim com mais torque. Mas, teremos aí, no futuro, motores arrefecidos à água da Royal. O primeiro motor com arrefecimento à água será o motor da Nova Iman Lion 450, com 40 cavalos. Então, essa moto, ela vai ter o primeiro motor arrefecido à água da Royal Enfield. Então, pode ser que, no futuro, a Royal faça muito igual ao que a Harley fez nesse passo. A Harley agora está com um motor espetacular, motor arrefecido à água, com muita potência, muito torque, equivalente até a motores aí de alta performance da Harley, da Triumph, da Ducati. Então, a Harley está de pau a pau, as motos da Harley hoje, em relação à eficiência energética, potência, torque. Pode ser que a Royal, no futuro, mas não estou dizendo que é agora, pode ser que ela lance motores com mais potência e torque. Mas, neste momento, é o perfil da marca. A marca quer isto, quer entregar motos com mais torque do que potência. Então, eu não vejo isso como um problema. É uma característica da marca. E quem compra uma Royal tem que saber isso. Tem gente que fica, essa moto é manca, toma pau de CG. A que compra a moto da Royal e compra com consciência, sabe que a ideia não é dar pau em Hayabusa ou dar pau em CG. O cara compra uma Royal sabendo do estilo da moto e sabendo que é uma moto que vai ter mais torque do que potência. Quem roda, por exemplo, numa Meteor 350 ou na Classic, fica apaixonado pela moto, porque ela tem muito torque. Então, se você está na cidade, você passa pouca marcha. Você não precisa ficar cambiando toda hora, porque a moto tem muito torque, ela é muito gostosa, ela é muito confortável no meio urbano, que é a proposta dessa moto. Enquanto outras motos que têm até uma potência maior ou alcançam maiores velocidades, você tem que cambiar muitas vezes. Então, a moto da Royal acaba tendo uma eficiência energética até boa também para uma moto pesada que é, para um motor mais torcudo e com menos potência. Enfim, a relação peso-potência das motos Royal não é boa. Então, não é uma questão de ser um problema, é uma característica. Então, vocês aí que estão buscando uma Royal e querem dar pau na Hayabusa, não é moto para vocês, entendeu? Tchau!